Hoje eu tô afim de roubar umas skins, quem que vai me dar skin aí? Galera, tô no Keydrop com uma banca de 5 mil reais pra gente fazer o regaço nas batalhas de caixas E eu acho muito legal isso aqui porque você tá batalhando contra uma pessoa real do outro lado Se você nunca experimentou, cara, experimenta Usa o link da descrição, cola no Keydrop, inclusive dá pra você ganhar batalhas de graça Você consegue também aí, com o meu código, 10% de bônus na hora de depositar, então não perca Tá rodando um evento de Natal, então vale mais a pena ainda depois dar esse momento Também se você nunca usou aqui, você pode ganhar 50% de graça coletando com o meu código Galera, as batalhas funcionam de uma forma bem simples, você pode batalhar contra uma pessoa ou mais de uma E aí, vou mostrar pra vocês aqui na prática, vou entrar aqui numa batalha O cara escolheu 9 caixas diferentes, é aquela caixa com 1% de faca Putz, eu não gosto muito dessa caixa, fala bem real, velho Vamos ver, cara, quem tirar os itens mais valiosos ganha todas as skins, inclusive rouba as skins do outro Isso que a batalha de caixas é muito louca, mas também pode dar tudo errado Aqui basicamente seria muito interessante se as duas pessoas conseguissem faca Eu ganhei uma faca, brother Agora a ideia seria eu pegar outra faca e ele pegar uma faca Porque daí eu ia levar 3 facas embora caso isso acontecesse Se ele pegar uma faca agora, significa que a gente vai decidir na última caixa o que acontece, mano Vamos ver Mas não tem como dar empate aqui, eu tô achando, cara Ó, beleza A próxima caixa define tudo, cara Porque eu acho que essa última caixa aí não vai dar uma faca pra ele de jeito nenhum É só vir com uma skin igual dos dois lados Ou então ele ganhar uma skin de até 70 dólares a mais que eu ganho Pronto, ganhamos uma facinha E todas as skins que ele pegou, mano 122 dólares a gente ganhou aqui Foi um lucro de 90 dólares, cara Nossa Ó, se liga só, galera Uma batalha com 5 caixas E as caixas custam 6 dólares Não é uma caixa muito cara, mas pode dropar alguma coisa boa Vamos ver Nossa, quase uma de Google Blaze Tá tudo igual praticamente, 1 dólar de diferença Minha upzinha acho que é boa Beleza, tô ganhando Vai, mais 3 caixas Tô ganhando, tô ganhando Tudo bem Eu acho que tá na mesma agora também É, deu na mesma Caraca, tá dando menos de 1 dólar de diferença Tudo vai ser decidido agora Perdi Uma caixinha de 100 reais essa daqui Meu Deus O que que aconteceu? Perdi Tudo bem, eu ganhei, mas perdi dinheiro Tá bom Isso pode acontecer às vezes, a gente não tá no controle, né Às vezes a gente pode acabar perdendo um pouquinho E agora eu entrei numa batalha de 4 caixas Custou 100 dólares São caixas legais Essa primeira aí já é a mais top, velho Vamos ver Nossa Tá bom Eu ganhei uma skin melhor que a dele Mas nenhuma das skins foi muito boa assim, tá ligado? Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui Nossa Ele pegou 2 skins boas seguidas Não faz isso comigo, velho Na moral, cara Eu acho que não tem como ganhar mais Eu acho que aqui já era Puts Ô, batalha legalzinha de 3 caixas 30 dólares Acho que essa daqui vale bem, tá bom 10 dólares a mais Agora tá pau a pau Acho que eu levei Vamos ver agora Beleza, é nosso Boa O cara mandou uma batalha de 100 dólares aqui, mano Esse cara que acabou de perder pra mim Eita Ele quer perder mais 3 das caixas que eu acabei de abrir Depois 3 caixas diferentes São um pouquinho melhores Ah lá 10 dolinhos do meu lado 20 dolinhos Tô bem Tô 20 dólares na frente Agora tá pau a pau Não mudou nada Beleza Beleza Agora são 3 caixas mais caras É aqui que vai ser decidido, mano A cá do meu lado Boa, velho Boa Agora vai vir pra gente o quê? Nossa Ele pegou uma Jiggle Print Stream, mano Eu quero essa Jiggle pra mim, velho Nossa Na moral, velho Na moral, velho Perdi E batalha de 300 dólares Eu vou entrar, velho Nossa, o cara botou 10 Na caixa mais cara do Natal Cada caixa é 30 dólares Pode vir coisa boa aqui, mano Você é louco, velho Vamos que vamos, mano A batalha mais cara Que eu já entrei, eu acho Comecei perdendo, né Legal Mas, mano, isso aqui só vai ser decidido Nas últimas caixas Na moral Nossa, começou bem 30 dólares Alp Wide Fire Na moral, muito bom, velho Vamos ver, vamos ver Acho que a Emperor é um pouco mais cara E agora? Emperor do meu lado Boa Fala que já foi metade E só deu 50 dólares de cada lado, mano Na verdade, ele pegou só 30 dólares, mano Tô com medo de não conseguir recuperar 300 dólares Nem ganhando Porque é na sorte, né Pode vir skins bosta pros dois lados Opa Outra Alp Wide Fire FT 50 dollinho ela Até agora, se tudo continuar do jeito que tá Eu ganho e levo todas as skins dele, mano Simbora Três caixas Alp Wide Fire pela terceira vez Alp Azimove E ele pegou uma skin ótima Se ela vier pra mim, né, mano Que é uma cara de 70 dólares Ah, duas Alp Wide Fire, galera Ganhei tudo, mano E deu 400 dólares Boa Inclusive, eu criei uma batalha aqui Que era 150 dólares Pra ver se aquele cara entrava Mas eu vou jogar com o bot aqui Vou colocar esse bot code aqui, mano Vamos jogar contra ele, vai Vamos abrir seis caixas Legal que a gente pode fazer o desafio Que a gente quiser E jogar contra o próprio bot do site mesmo E começamos perdendo do bot E agora, faquinha A casa imove perdeu o bot Tchau Pode entregar suas skins pra mim Ripou, meu amigo Eu criei 100 dólares na passada Vamos ver se eu lucro 100 dólares agora Beleza, P90 Podia cair uma faca de cada lado, mano Nossa, a casa imove de novo Uhul 50 dólares Já tá ganho pra mim, tá, galera Não tem como perder mais A não ser que caia uma faca aqui pro bot E não vai acontecer Vem uma Uspinstein ainda, mano Caraca, velho 221 dólares Top E, ó, entrei na batalha aqui de oito caixas Eu não gosto quando é muita caixa assim, mano Mas aumenta a chance de um dos caras Dropar alguma coisa muito rara Mas eu acho que são caixas baratinhas, tá Então, provavelmente não vai cair nada Opa, essa MP9 é rara Não, não tanto Vem um well worn Beleza, Tec9 gostosinha, mano Tô com medo disso aqui dar prejuízo Porque essas caixas assim mais baratas É difícil de dar coisa boa, mano Vamos ver Ah, ele me passou Safado, mano Oh, a glockzinha Beleza Passei ele de volta Ganhei É nosso Boa Vai, tá na hora de nós dois pegar uma faca E a minha ser melhor E eu levar duas facas embora, mano Isso daí é tipo assim O combo perfeito pra isso acontecer Comecei com o lucro top já, hein Beleza, duas caixas pra mim, mano Estouro Tá ganho Ah, a última caixa é a caixa de facas, velho Tá bom, ele pegou uma caempers Pra mim é bom, então E no fim nós dois vamos pegar facas Então Provavelmente eu vou pegar a faca que ele tirar, mano Vamos ver se eu vou roubar a faca dele Bora Agora Em 3, 2, 1 Roubei sua faca, eu acho, parceiro E tá rolando uma batalha de 2 mil dólares Mano Esse cara aqui é doido Caraca, velho O cara tacou 10 caixas vice E ele colocou o bote pra ir contra ele Já começou ganhando Eu vou fazer isso um dia, mano Eu vou fazer uma batalha de mil dólares Se vocês deixarem mil likes nesse vídeo O próximo vídeo aqui no Keydrop vai ser batalhas de mil dólares Meu Deus, vai dar muita merda Eu deixei mil reais aqui na minha banca pra gente poder jogar aqui no Keydrop E olha o que eu ganhei, velho Tanto de skin maneira, mano Vou mostrar mais as principais assim e tal Mas só pra vocês entenderem, velho Olha o tanto de AK Eu tenho essa lua no inventário tirando ela Eu tenho um pouco mais de mil dólares em itens E eu acho que eu gastei cerca de 800 dólares nas batalhas Eu tava com só mil dólares de balance aqui quando eu comecei Então assim, talvez a gente tenha lucrado perto de mil reais aí nessas batalhas, galera Talvez nem tanto Mas o legal é que eu tenho muito item pra fazer upgrade, velho Olha o tanto de item Dá pra gente tentar um upgrade aqui insano Vamos tentar umzinho, vai Eu acho que todas essas AWP Wildfires aqui Podem virar uma faca Não tão muito cara Tipo essa Flip Doppler Eu vou colocar mais, sei lá 10% aqui Além do que já tava Então vai pra 55 Vamos só mandar, velho Só mandei Só mandei Parou Parou Então tá bom Não deu Não deu bom a AWP Eu vou usar tudo que é azimov Vou botar uma Karambit Toma, Karambit Doppler Vou colocar essa faquinha aqui E essa faquinha também 40% Se liga como que recupera o prejuízo Yeah Toma, Karambit Doppler, fi E com isso lucraram mais que 100$ No finalzinho do vídeo, galera Deu muito bom, mano Porra, tô com um kit legal aqui, hein E se você quer lucrar aqui no Keydrop Igual eu, meu amigo É só você clicar no link da descrição E usar o código Lugin Na hora de depositar Pra garantir o seu bônus Quanto mais você depositar Mais bônus Você vai ganhando também Moedas de ouro Focos de neve Que são pontos do evento de Natal E dá pra ficar aqui no evento de Natal, ó E aí você pode pegar Algumas skins grátis, tá ligado? De várias formas aí Que você pode ir coletando Vamos abrir também uma bola de Natal Aqui pra ver se tem uma skinzinha melhor Ó, Alpiateres de bônus, mano Inclusive, dá pra enxergar aqui Nesse Papai Noel Que tá dentro do Globo de Neve E fabricar uma skin aleatória Então assim, vou fabricar aqui Uma skinzinha, por exemplo Vamos ver o que o Papai Noel me dá Beleza Uma SSG Forever Dream De um dólar Galera, tamo junto Feliz Natal aí pra vocês Tá chegando, né Em breve eu faço um videozinho aí Fazendo uns sorteios Abrindo umas caixas de Natal Pegando skins pra vocês Se vocês querem, deixa like A gente se vê na próxima Falou!